Vem! Retrofim! Resolvi aceitar seu conselho Dar um basta no meu desespero Eu resolvi mudar Sabe o fundo do poço Eu não tô mais lá O meu olho vermelho Não é mais de chorar E aquela premeteira Eu já consegui tratar Todo espaço da felicidade E pra falar a verdade Eu tô mentindo Se eu disser que sinto saudade E vem! Eu tô fazendo terapinha Toda terça e quinta De sessão em sessão Cê vai saindo da minha vida Tô fazendo terapinha Toda terça e quinta Depois do trabalho Tem um horário marcado Eu tô fazendo terapinha Toda terça e quinta De sessão em sessão Cê vai saindo da minha vida Tô fazendo terapinha Toda terça e quinta Depois do trabalho Tem um horário marcado Lá no boteco da esquina Lá no boteco da esquina Não é mais de chorar E aquela tremeteira E aquela tremeteira Eu já consegui tratar Todo espaço da felicidade E pra falar a verdade Eu tô mentindo Se eu disser que sinto saudade Eu tô fazendo terapinha Eu tô fazendo terapinha Toda terça e quinta De sessão em sessão Cê vai saindo da minha vida Tô fazendo terapinha Toda terça e quinta Depois do trabalho Tem um horário marcado Lá no boteco da minha vida Eu tô fazendo terapinha Toda terça e quinta De sessão Cê vai saindo da minha vida Tô fazendo terapinha Toda terça e quinta Depois do trabalho Tem um horário marcado Lá no boteco da esquina Eu tô fazendo terapinha Eu tô fazendo terapinha Lá no boteco da esquina Lá no boteco da esquina Lá no boteco da esquina Lá no boteco da esquina